Paz do Senhor, irmãos! Aqui quem fala é a Jovem Elisa, da Congregação Jardim Aeroporto. E vim aqui trazer mais um devocional para os irmãos. Hoje nós vamos meditar no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 5, que fala assim Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vei nos meus olhos. Todos nós conhecemos a história de Jó, né? Nós cantamos a história de Jó em alguns hinos, mas era um homem íntegro, né? Um homem que oferecia sacrifício a Deus, é importante citar isso, que tinha tudo e perdeu tudo. Mas esse perdeu tudo dele, os irmãos conhecem a história. Um dia, onde os filhos de Deus foram se apresentar ao Senhor, Satanás foi também, né? E falou ao Senhor que Jó só o servia por causa das bênçãos que o Senhor tinha dado a ele. Então, é também importante citar que não foi Deus que tirou as riquezas de Jó. Deus permitiu que o inimigo tirasse o que Jó tinha, né? Então, Jó não estava em pecado, nada. O inimigo, Deus permitiu. Igual Deus permite algumas vezes, né? Que aconteçam algumas coisas em nossa vida. Mas mediante tudo isso, Jó passou por um processo enorme, né? No livro dele, os irmãos conseguem ver mais aprofundavelmente. Porque era um homem que tinha tudo, tudo, tudo. Imagine hoje, tudo que você tem, você perde. Você fica sem nada. Então, era isso. Era um homem muito íntegro, muito próspero, que perdeu tudo. Então, ele passou por muitos processos nessa caminhada. Em todos eles, Deus estava com ele, é claro. Mas, para mais detalhes dessa caminhada, os irmãos podem ler o livro. Para a gente não tomar muito tempo. Mas, nesse último capítulo de Jó, nesse versículo que a gente leu, ele vai falar assim. Eu acho esse versículo muito lindo. E eu já usei ele em vários momentos da minha vida. Porque muitas das vezes, irmãos, nós nos pegamos tão presos na rotina, que só conseguimos ouvir de Deus e não ver Deus. E como funciona? Nós vamos à igreja, nós louvamos tudo tal, mas se torna uma rotina. Porque a gente só está lá fazendo no automático. Estamos ouvindo sobre Deus. E quando realmente vemos Deus? Nós vemos Deus quando buscamos e estamos fazendo de coração e de alma. Sai da rotina, sai da religiosidade. Ah, eu vou no clube de domingo? É domingo. Daí você vai lá, você louva tudo tal. E é isso. Você volta para casa do mesmo jeito que você entrou. Isso daí é só ouvir sobre Deus. Você está lá ouvindo a palavra, ouvindo louvores. Então, hoje eu te convido a ver Deus. Conhecer mais Deus. Meditar mais nas palavras. Louvar de toda a alma, de todo o seu coração. Eu te convido a ver Deus. Porque Jó, antes desse processo, ele já oferecia sacrifício a Deus. Então, quando ele escreve aqui que ele ouvia já, ele está se referindo ao que ele já fazia. Olha, eu sempre fiz sacrifício ao Senhor, né? Tudo conjecturando, tá? Sempre fiz sacrifício ao Senhor, tudo tal. Eu ouvia sobre o Senhor. Mas hoje, realmente, depois de todo esse processo que eu passei, eu consigo ver o Senhor. Então, é isso que Jó se refere. Muitos processos da nossa vida, nós não sabemos porque passamos. Mas é a experiência. Não é Deus te tirando. Não é Deus só permitindo que o inimigo toque em você. É Deus te ensinando algo. Então, comece a querer ver mais o Senhor. Ficar mais sensível a Deus que você vai conseguir ver. Nessa provação que talvez você esteja passando. Realmente algo novo. Algo que o Senhor queira te ensinar. Então, que possamos mais ver Deus. E não somente ouvir. Que possamos mais falar de Deus. E não somente ouvir. Eu deixo essa palavra com os irmãos. Que possamos meditar nela. E continuar, irmãos. Cada dia mais firmes e fortes. A gente fala que a Ana está logo aí, né? A nossa bênção está logo aí. Assim, agradeço a oportunidade.